Esse daqui é mais um daqueles vídeos que eu venho aqui no Discord do canal e analiso os memes de vocês, aquela engajada, aquela interação monstra. Você que ainda não participa, o link vai estar aí na descrição. Os meus canais preferidos estão aqui, joguinhos, tem o Gartg, e os memes do Ratchet, os memes feitos por vocês. E eu não faço ideia que seja isso, mano. Será que é feijão? Se alguém souber, comenta aí embaixo nos comentários. Automaticamente quando perde, já vem outro aqui. O recorde da sala é 2.218. 3 horas fáceis aqui jogando isso aqui pra chegar nesse nível e ter perdido pro bot. Mas antes, como vocês devem ter lido no título, eu quero mostrar pra vocês youtubers assumidos e youtubers que usam criativo assumidamente. Eu achei simplesmente genial. O Ted, por exemplo, é um youtuber com mais de 10 milhões de inscritos. Ele tem uma séria sobrevivência no Minecraft, onde ele faz ela totalmente ao vivo durante as lives dele. Em determinado momento, ele o corregou, ia morrer obviamente, ia cair na lava, ia perder todos os itens. E ele rapidamente foi sagaz, pausou o vídeo e pediu pra que os inscritos dele fizessem uma escolha. Mas quem falou que meu conteúdo é pra criança? O meu conteúdo, ele é mais pra adolescente do que pra criança. Tá bom, ó. Aproveitar que eu vou morrer, a gente vai fazer um acordo. O que vocês querem em troca se eu usar game mode agora pra sobreviver e também pra invocar o Wither? O que vocês querem em troca? O que eu posso fazer? Então aqui, ó. Minutos antes da desgraça. Segundos antes da desgraça. O que vocês querem? Vou usar o game mode. Já saiu daqui da lava. E já pego as duas cabeças que faltam. Toda a minha armadura, vocês querem? Vamos ver como é que tá a enquete. Caramba, mano. 93% querem que eu bote no Criativo, mano. Vocês viram que eu não tô mentindo. Olha aqui, mano. Coloco no Criativo ou não? 92% sim. Hummm. Opa, e aí? Eu sou o Leo, vocês estão em Mining. E sim, esse caso do Ted foi genial. O canal dele é em treinamento e isso ele faz muito bem. E isso dele ter usado Criativo pra mim só contribuiu mais e mais pra isso. Foi algo simplesmente inédito. Outro caso também que aconteceu foi no vídeo do Taser Craft. O Paco Mike aí. Dois youtubers aí dos mais antigos do Minecraft. E eles estavam gravando um vídeo normal que nem era uma série. Meio que fizeram um trocadilho com isso. Que casa é essa aí que a gente tem? Essa aqui é uma casa feita com um esforço do Survival, né? Essa aqui, né? Essa casa que a gente pegou os blocos, minerou. Você tem certeza, Mike? É. Eu tô vendo um negócio aqui no meu evento. Eu não usei nada, não. Eu não usei nada, não. Ó, galera. Tem muita gente criticando. Um monte de youtuber que tá usando o Game Mode aí e não tá contando. Pelo menos o Taser Craft já admite. Que essa casa construiu no Game Mode 1. Mas é porque a gente vai mostrar o mod. Exatamente. Isso aqui não é pra ser uma série de Survival, é de vários episódios. É pra ser tipo uma espécie de mod showcase. É onde a gente vai mostrar o mod do rato pra você. Então, pra ficar mais divertido e mais rápido, a gente pegou aqui também vários itens do mod, né? E pra mim, como eu já disse pra vocês várias vezes, não tem problema em alguns da Criativo. Enfim, eu só acho que começaria a virar um problema na opinião de alguns inscritos. Quando o youtuber em específico faz isso. Mas bate o pé e promete por tudo que não faz. Supostamente um pouco de falta de sinceridade, não sei. O foco do canal nem é falar sobre os youtubers que tem Criativo. E... E se você concorda, você é cúmplice! Na hora do desespero. O machado vira espada, a pá vira espada, a espada vira espada... Quando a Hotbar tá desarrumada, meu amigo, o que tiver na frente você usa pra derrotar seu inimigo. Aliás, uma coisa. Existem dois tipos de pessoa. A pessoa que deixa a espada no primeiro slot. E a pessoa que deixa as ferramentas no último slot. Que tipo de pessoa é você? O que acontece se você fundir Vinicius XIII, o Forever Player e da VGamer? Ultra Super Ohara Stonks. Pois é, pra quem não sabe, o Ricardo Ohara superou aí os mitos da Redstone Gang. Teve um vídeo no canal aí explicando o porquê. Parabéns ao Tedolinho Oficial que mandou esse meme. Cicada 3301? Não. Esconderijo do Vinicius XIII. Pois é. Um dos maiores enigmas de todos os tempos. Talvez aí o Vinicius um dia revele pra gente. Vocês. Netflix. Eu. Ei, Mine. Pois é, né? Até quando a Netflix vai continuar copiando aí? Um dos piores vídeos do YouTube, cara. Meme feito pelo Tok Tok Brigadão aí? Os 4 Cavaleiros de Papelão. Mano, pior que quando eu era criança eu tinha essas piras de pegar um monte de papelão, papel, colar e tentar fazer um Megazord, cara. Meme com cheio de nostalgia aí feito pelo José. Mãe dizendo. Por que você não beca com o filho do vizinho? Ou filha do vizinho? Davi Gamer HD bugado. A Rainha Elizabeth que com inventário cheio de Totem da Imortalidade. Eu só fico imaginando o que vai acontecer quando ela morrer. Ela deve ter 90 anos, não sei. E é uma parada meio pesada se você parar pra pensar, né? Não sei. Parabéns aí ao Andrew Schuizze que copiou de algum lugar, que eu tô ligado. Que foi? Ele falou mal do fogaréu gratuito, fi. Vai falar mal também? Teve um vídeo aí que eu vi uma piada com os jogadores de Free Fire aí, mano. Os caras ficaram pistola, cara. Parabéns ao E-Bugar pelos memes. Oh, que palhaçadas aqui, galera. Eu já expliquei pra vocês que o Elmine é a minha versão reversa mexicana e gosta de bolaja. Não aceita imitações. Crianças, você só tem inveja do Felipe Neto. Leo. Ok, desisto, tenho mesmo. Eu com a madeira branca, perdi. Pois é, galera. Eu encerrei essa guerra já. Não tenho nada contra o Felipe, nunca tive. E foi um belo anime aí, um belo mangá que saiu aí no canal, pra quem não viu aí. Depois tem uma playlist completa, hein? O Elmine é tipo um Vinicius XIV do Elmine, cara. Entenda. Emine é o Super, Leo Elmine. Todos os nomes aí que o pessoal me chama e os inscritos escolhem justamente Elmine, cara. Pior. Eu já tive muito nick na plataforma, cara. Tem como não. Gosta do Emine? Não. Imediatamente, lavem as mãos, galera. Esse é o tipo de pessoa que você não deve socializar. Leo no cinema com a sua namoradinha. Pois é, galera. Pois é. E aí, como foi 2020? Quase aconteceu a terceira guerra mundial. Depois a Australia pegou fogo. Depois teve um vírus que parou o mundo. Mas aí a gente ganhou o GDA 5 de graça. Caramba, eu tava esperando aparecer aqui. Felipe Netos do Criativo. Esse que seu amigo diz que é bom no jogo. Ele sendo bom no jogo. Pior, quando eu fui gravar no Forever Mapa, mano. O meu PC tava lagando tanto que eu não consegui abrir a Liza. Eu me perdi no mapa, cara. Eu só passei vergonha, cara. E tá rolando live do Forever aqui de 24 horas minerando em linha reta. Caramba, cara. Parabéns ao Forever aí. Incrível demais. E galera, pra quem não sabe, o botão seja mesmo do canal está ativo. Lá eu posto as thumbnails, os títulos do vídeo adiantado. Eu mostrei meu rosto lá diversas vezes. E se você ainda não se tornou membro, por favor, vai estar me ajudando demais. Uma das vantagens aqui é se você se tornar Huffles. O seu nome vai ser esperado aqui no vídeo. Vamos lá. A versão TV. Emmanuel, Manu, Silvio Escoito, Nicolas, Josai Plabo, Neverplayer, Leozinho 22, José Pro Max, Kaue Kau, Juan Oliveira, Luca, Kouli, Ajinas, Yumiko, Yuri, Mobdick, Kaio, Uchiha Madara, Digger, Grammy Costa, Gabriel Max, White Gamer, Toxic, Benny Dark, Raposinha, Thiago, Kailan, Intze, UASL, Dudumeu, Estação Deboche, Konk, Thiago, Thiago, Thiago Cabrabo, Janos Frango, Kikuchi, Dremo, Pedro, Kai, Brilhante, Bad Black, Pongamer, Plays, Aiguto, Kailan, Dreadme, Fullmark, Julia Almeida, Arthur Limax, Andy Coney, Vini, Ujuan, Caio Vinicius, Obito Schia, Bernardo Augusto, FGamer13, Senpai, Russo Bubaca, Leonardo, Jotoplay, Fastin, Hugo Monteiro, João, Guilherme Lung, Guilherme, FGmax, Covid-19, Vinicius, Lacerda, Ken, Depressiv, Fudilson, Nyax, Guilherme Long, Oculti, Day14, Lucas Betti, 4K, U3HD, 100fps, Thomas Guimarães, Macho Lujo, Macho Lobo Chatrag, Matheus Daybert, El, 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 Paul Dissert, Dizinho, Biel, Ronald, Promptails, Sam Games, Starbucks, VrxVla, DaviGamesplay, JotapGamer, FFyreire, Nagato, Zezemar Alves, GFHD, DicloJose, DoritoGraduento, João, Senhor Oligas, ZemarSoul, Zerum, PedroXP, Felipe, TheKister, PedroMinister, Aeso, Caramba! Obrigado a todos vocês, se você tem um super premium você consegue ser membro de um canal de alguém aí gratuitamente, então aproveita aí, obrigado de coração pelo apoio no cena de vocês, sério, você não tem noção o quanto do valor é isso, se agora apareceu aqueles créditos finais do desenho, né, que o cara vai lendo os nomes rapidão, mas enfim, é só mais uma maneira de demonstrar minha gratidão por vocês, saibam que eu curto muito, muito vocês, mas é isso, um beijo no coração, forte abraço e valeu!